5 Passarinhos 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 6 Passarinhos 6 Passarinhos 7 Passarinhos 7 Passarinhos Aqui do meu lado, eu tenho um conjunto de pipas. Quem gosta de soltar pipa? Ah, muito bem! A prof também adora esse brinquedo. Mas vamos conversar sobre conjuntos. Vamos contar quantas pipas tem dentro desse conjunto? Um, dois, três, quatro, cinco! Tem cinco pipas nesse conjunto. Do meu outro lado, temos um conjunto de picolé! Quem gosta de picolé? Eu adoro picolé! Vamos contar quantos picolés tem dentro desse conjunto? Um, dois, três, quatro, cinco! Tem cinco picolé! Então, pessoal, um conjunto é dessa forma representada para vocês aqui. Quando dissemos que temos um conjunto, são um grupo com uma determinada quantidade que está apresentada aqui. Temos a imagem de cinco pipas e a imagem de cinco picolés. Cada um é um grupo diferente, combinado? Então, o conjunto pode ser com elementos, imagens diferentes e quantidades diferentes, ok? Na atividade de vocês, está escrito assim. Complete os conjuntos para que fiquem com cinco elementos em cada. Tem o primeiro conjunto, que tem duas imagens, dois desenhos de pirulito. Depois, tem o outro conjunto da pipa. Depois, tem o outro conjunto de picolé e um outro conjunto de sorvete. Mas, cada um desses tem que ter cinco elementos, cinco desenhos. Então, vocês irão desenhar a quantidade que está faltando. Por exemplo, o primeiro grupo é o grupo do pirulito. Nós iremos desenhar mais três pirulitos para formar cinco, fazendo um grupo de pirulitos, um conjunto de cinco pirulitos, ok? Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Agora, vamos para o próximo conjunto. No segundo conjunto, temos o conjunto de pipas. Lá, temos uma, duas, três, quatro pipas. Falta mais uma para a gente ter cinco pipas. Vamos desenhar? Um. O próximo conjunto é o conjunto de picolé. Ali, temos três picolés. Mas, a gente quer cinco picolés. Então, vamos desenhar mais dois picolés. Um, dois. Muito bem! Agora, no outro, temos um sorvete. Mas, a gente quer cinco sorvete. Então, vamos desenhar mais quatro sorvetes. Vamos lá! Um, dois, três, quatro. Muito bem! Agora, cada conjunto tem cinco elementos dentro. Muito bem, gente! Parabéns! Agora, vamos pintar lá na estrelinha o número cinco. Certo? E qual é o número cinco mesmo? Alguém sabe me dizer? Ah, muito bem! É esse! Esse é o número cinco. E agora, vamos para a próxima atividade. Primeiro, vamos contar de um até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E nessa atividade, vocês irão circular o numeral que indica a quantidade indicada de cada grupo. Lá, no primeiro desenho, temos dois pintinhos. No segundo, temos quatro óculos. No terceiro, temos uma árvore. E no quarto, temos cinco sols. E no último, temos três peixinhos. Já contamos de um ao cinco. Agora, é com vocês. Vocês irão pintar o número de acordo com a quantidade que aparece em cada conjunto de elementos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Até a próxima!